O Berlândia integrada 2, no recapeamento, nós começamos há dois anos atrás. Olhando todas as vias da nossa cidade, principalmente onde se passa o transporte coletivo. Esse é um benefício do nosso povo. E quero dizer, foi uma ação que nós fizemos e que o povo não pagará nada por essa contribuição. É uma obra do povo de Berlândia. Onze! Somos Odelmo. Porque ele faz com o coração. Vote 11. Obrigado.